Alô, você, Esqueira Júnior, boa tarde a você, a todos os telespectadores do Plantão Lagoas. Aqui na redação dos 7 segundos destacamos a prisão dele, o suspeito Bozó. A operação realizada pela Polícia Civil de Palmeira dos Índios e de Arapiraca conseguiu prender o suspeito num assalto que ocorreu em 2014 à anjoaleria no município de Palmeira dos Índios. Esse que você acompanha nas imagens foi preso no bairro de Canafístola, periferia de Arapiraca. Trata-se de Wellington da Silva Costa, o vulgo Bozó. Ele teria matado o comerciante em 2014 durante esse assalto a uma joalheria que fica no centro da cidade de Palmeira dos Índios. Olha agora a nossa matéria sobre a foto que repercutiu muito nas redes sociais e principalmente na matéria dos 7 segundos, onde aparece dois policiais militares fazendo uma selfie para mostrar que detiveram os torcedores do ASA, da Mancha Negra, lá na Paraíba. Como você pode observar nas imagens, os torcedores ficaram em fileiras, num córrego que fica ao lado da rodovia 230, a BR-230 que fica na Paraíba. E havia uma informação que houve emboscada contra esses torcedores do ASA, houve muita confusão e a polícia aí comemorou com esse selfie a detenção dos torcedores do ASA, todos aí sem camisa, cabeça baixa, situação bastante constrangedora. Mas futebol é para torcer, não é para guerrear, não é verdade? Bom, seguindo aqui dentro do plantão Lagoas, a nossa última informação é sobre a prisão de mais um jovem armado aqui em Arapiraca, após uma abordagem da Polícia Militar através da Força Tática no bairro Planalto. Olha, esse jovem que você vê nas imagens, Júlio César da Silva, de 18 anos, estava em atitude suspeita quando foi abordado com essa arma de fogo e a polícia acredita que ele vinha praticando assaltos nessa região. Ele foi levado para a central de polícia aqui de Arapiraca e deve ser conduzido à casa de custódia. São com essas informações, finalizamos nossa participação de hoje aqui dentro do plantão Lagoas. É com você, Siqueira Júnior.